Uma olhada até os ossos, que a Cicita gentilmente me deu aqui. Olha só, a honra que enquadra melhor aqui para vocês. E o mais recente, Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. Olha que capa linda, né? Ambos publicados pela Pato A. Ok. E recebeu menção honrosa no terceiro prêmio Pernambuco de Literatura, com o livro de contos Corda para Nós, em 2014. E no quarto prêmio Pernambuco de Literatura, com o romance 323, em 2015. Também atuou como assistente do escritor Raimundo Carreiro, na oficina de criação literária da UBE. Então, a conversa com o escritor, com Conceição Rodrigues. Eu quero só reforçar aqui, deixa aqui encontrar, opa, localizei. Essa conversa hoje com a Conceição, lá para o término, a gente vai sortear três livros da escritora, três livros da Conceição. Então, um, Uma Olhada Até os Ossos, o outro, Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, esse aqui. E um outro livro, que é um livro realizado em coautoria, né? E aí a Cecita vai falar um pouco sobre esse projeto, sobre esse trabalho. Vou chamar a Cecita já aqui, não é? Deixa eu localizar aqui o quê? Cecita, minha querida, não posso dizer a você, seja bem-vinda a Pernambuco, seja bem-vinda a Recife, a Escola Pública, porque você é de casa, né? E por ser exatamente de casa, é uma imensa honra poder contar com você nesta ação, né? Da Escola Pública, é você que desenvolve projetos muito bonitos, a partir do chão, né? Como a gente costuma dizer, da sala de aula, exatamente para estimular os meninos, esses garotos, né? Essa garotada a se aproximar da literatura, do texto literário. Então, muito feliz que você tenha topado participar dessa conversa, dessa ação. E vamos, vamos embora. Quem manda aqui é você. Ô, Marcelo, eu estou tão feliz de estar aqui contigo. Tem bastante tempo que eu venho lhe admirando, assim, a distância, né? Como educador, como difusor de arte, de cultura, de leitura, de literatura. Para mim é uma honra imensa e uma alegria enorme. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz. Eita, não diga isso, senão que eu fico todo besta. Então, olha só, Cecília. É, habitualmente, a gente começa, antes de iniciar, eu quero dizer que tem um QR Codezinho aí no cantinho baixo da tela. E quem está assistindo pela TV, ou por um mundo tão maior, pode passar a tela do, ou melhor, a câmera do celular, que ele vai encaminhar para um formulário, né? Na Simpla, e você estará apto a concorrer aos livros, né? Da Conceição Rodrigues, tá certo? Então, por favor. E você tem a opção também de clicar aí no link a partir da descrição. Tem um linkzinho aí na descrição para você concorrer aos livros da Cecita. A Cecita, depois que vai mostrar os livros aí, apresentar. Mas eu já estou com o QR Code aqui. E dois dos livros, porque eu tenho outro livro aqui, mas agora perdi. E você vai mostrar aí para a gente depois, Cecita. Então, nós temos aqui, pelo menos, dois deles, desses livros para sorteio. Cecita, eu estou chamando Cecita, porque é uma forma também carinhosa que a gente se habituou também a chamar Conceição Rodrigues. Me diz um pouquinho, me fala um pouquinho sobre a tua trajetória, especialmente na escola pública, né? Seja como estudante, como professora, como uma integrante da rede. Diz um pouquinho para a gente sobre isso. Sobre essa escola em que você está também, a Padre Inés, que eu sei que tem uma garotada aí, né? Muito conectada, né? Interessada também em literatura e acompanhar aqui essa conversa. Olha, Marcelo, eu venho da escola pública. Não todos os meus estudos, mas uma boa parte. Desde o ensino fundamental, estudei terceira, quarta série, já em escola pública, né? Então, a escola pública representa muito para mim. E eu me sinto muito feliz e muito útil trabalhando com a classe social da onde eu vi e a qual eu pertenço. A luta da gente com a educação é gigante. Eu não acredito em nada mais importante para a construção social mais humana, mais fraterna. Isso não quer dizer que quem tem acesso à educação e à informação está fadado a ser um ser humano bom e justo e digno. Mas o que eu quero dizer é que a probabilidade aumenta com relação a isso. As pessoas que têm acesso à educação, ao entendimento do funcionamento do mundo, têm aí mais ferramentas para o bem viver em sociedade, né? Para contribuir de forma mais humanitária, mais fraterna, menos egoísta e, no mínimo, mais consciente do mundo em que está inserido e daquilo que está acontecendo. Então, como quem veio da escola pública e sabe das dificuldades, eu me sinto muito feliz em estar no espaço no qual eu atuo. Principalmente numa escola que me dá todas as ferramentas e toda liberdade para trabalhar e para fazer os projetos nos quais eu acredito. Além de me dar suporte quando eu necessito, né? Então, eu me sinto muito feliz no espaço em que estou, né? Atualmente, eu leciono língua inglesa, mas tenho várias eletivas e projetos e todos os espaços que eu tenho, eu coloco direcionados para a literatura. Porque eu acredito que se faltar tudo numa escola, mas se houver a literatura, a gente consegue abranger o universo todo. Porque a literatura é capaz de lidar e de tratar com qualquer assunto. Então, a minha relação com a escola pública é muito forte, é muito forte. Os estudantes têm muito potencial, né? E, às vezes, eles estão precisando de um impulso, de um incentivo, de uma oportunidade. Na minha trajetória de escola pública, conheci alunos brilhantes, pessoas formidáveis, estudantes muito jovens, mas com a mente muito aberta, criteriosa. E outro não, né? Faz parte da realidade. Tem uns que, embora seja oferecida oportunidade, não querem. Mas existe uma parcela que agarra com todas as forças as oportunidades que têm. E certamente, no futuro, vão colher esses frutos dos esforços, né? E quando eu encontro lá na frente alguém que passou pela minha vida e que hoje está se constituindo em um cidadão mais realizado e mais consciente de si, isso me alegra, me realiza muito, não é? E aí é mais um motivo para a minha existência, inclusive. Conceição, como é que as artes, de um modo geral, podem... Você falou que alguns não chegam, outros chegam e outros a gente precisa buscar, né? Mas como é que as artes, elas podem, na escola, elas podem, de uma maneira geral, na tua avaliação, nesse... uma pergunta mais da Conceição, professora, né? Como é que ela pode ajudar, né? Trazer esse estudante para a leitura, especialmente. Olha, Marcelo, você sabe muitíssimo bem que você também é um educador, também é alguém aí que vive pela bandeira da literatura e da leitura, não é? A arte tem esse poder de sensibilizar com relação à literatura, né? Eu trago aqui agora Antônio Cândido, né? Que em 80 alguma coisa já falava lá no direito à literatura, que a classe trabalhadora tem direito de ler de Dostoiévski e a literatura mais popular, né? Então, eu acho que esse direito à literatura precisa ser garantido e que, através da literatura, da leitura, o estudante vai fabular, né? A gente não vive sem fabular, sem imaginar. Quem teria sobrevivido a essa pandemia sem a oportunidade de ler um livro, de assistir a um filme, de ouvir música? Então, assim como a gente precisa do alimento para o nosso corpo, né? O pão de cada dia, aquilo que vai nos nutrir corporalmente, a gente precisa do alimento da alma, que são as artes, né? A arte mais especial que existe para mim é a literatura, porque eu tenho uma proximidade muito grande com ela. E acredito que quando o estudante tem acesso a ela, vivendo a literatura de uma maneira mais lúdica, mais livre e mais liberta, não apenas o professor que está com a literatura, não se colocar apenas como aquele que vai dizer as escolas literárias, aquela coisa da historiografia literária, que é importante, mas não pode ser só isso. O estudante não pode ler só o que o professor está dizendo, porque eu me lembro que quando eu era estudante, eu gaseava aula para ir para a biblioteca ler o que eu queria, porque na maioria das vezes, em alguns anos de estudo, as coisas ali não me interessavam muito e era sempre daquela maneira imposta. Então, a literatura também é uma maneira de libertação do menino chegar ali na biblioteca e ele escolher também o que interessa a ele. Tem um momento de leitura direcionada, né? Algo do tipo, mas também precisa haver aquele momento em que o estudante se coloque e escolha aquilo que é de seu próprio interesse, né? Então, também é esse espaço de liberdade, né? A escola não pode ser uma ferramenta de quem está lá em cima, no poder, para continuar construindo aquelas pessoas, robozinhos, né? Que vão pensar e agir, estão sendo formadas para ser mão de obra, e isso passa pela escola. O estudante precisa ter o seu momento de liberdade, dele ler e procurar aquilo que interessa a ele, não é? De ele fazer as suas escolhas, dele tirar as suas conclusões, dele exercer sua liberdade, sua criticidade. Então, é mais ou menos por aí o caminho que eu vou da literatura. Um pouco mais rebelde, um pouco mais libertário, dando um pouco mais de autonomia para os meninos, para que eles sejam os construtores do conhecimento deles. Eu só sou uma mediadora, uma ferramenta ali, né? Mas eles é que vão criar as asas deles. Conceição, você está, de alguma maneira, descrevendo como é esse trabalho da sala de aula, e como é que você o percebe, como é que você chegou à literatura, né? Como é que você pisou nesse terreno que te estimulou, né? De alguma maneira, colocar para fora essa rebeldia que você se referiu aí, esse caráter, digamos assim, fora do quadrado, né? Olha, Marcelo, meu pai... A tua poesia parece que se notabiliza muito por isso, né? Por essa subversão, né? É. Olha, Marcelo, eu comecei a escrever porque meu pai era escritor, e quando eu nasci ele já tinha mais de 50, então eu peguei ele, quando ele faleceu eu tinha 15 anos, mas já era aposentado quando eu nasci, né? E eu passei minha infância e minha adolescência inteira vendo aquele homem, ele tinha um câncer, um câncer de pele, que corroeu uma parte da face dele, né? E ele vivia para ler e para escrever, e foi corroendo, né? Pegou o olho dele, você via realmente... Não existia mais olho, não existia mais sobrancelho, só tinha um olho. E um homem idoso, extremamente doente, e literalmente você via sangue naquilo que ele estava lendo e naquilo que ele estava datilografando. E eu vi um amor tão grande dele por aquilo, e aquilo salvava tanto ele. E minha infância foi tão complexa e tão difícil, com problemas de questões econômicas, esse problema da doença do meu pai, minha mãe tinha problemas, doenças emocionais, muito sérias, muito graves, e aquilo para mim era muito conturbado e muito difícil. Então, quando eu pegava um livro ali e saía daquele universo, eu comecei a ler, lendo bocagem, que é literatura pornográfica praticamente, né? E roubava lá os livros do meu pai, ainda assinava como se fossem e-mails. E à medida que eu ia lendo, foi me dando a vontade de escrever também, porque nos momentos mais difíceis, eu escrevia no diário o que eu estava sentindo, eu criava histórias, eu transformava o desafeto em personagem. Toda vida, quem me fez raiva, desde a infância, virou personagem. Então, e quem me fez feliz também, né? E quem estava nos meus sonhos também, e os amores, os desafetos, os desenganos, a fragilidade, né? Essa percepção da minha fragilidade, de como eu sou pequena diante do mundo, de como a gente está aqui se preparando para a morte, que a vida é que é o intervalo, a morte é que dura a eternidade. Eu tinha muita percepção dessas coisas, e assim, eu era uma criança sensível pelo meu meio, que era duro, que era difícil, que era complexo, né? E a literatura surgiu assim, eu digo que a literatura me salvou, e me salva até hoje. Eu não conseguiria viver, e provavelmente não estaria aqui, de verdade, se não fosse a leitura, a literatura, e, sobretudo, a escrita. A escrita, né? Esse momento de extravasamento, especialmente, né? Em que você reverbera ali as emoções, as experiências, as memórias. Como é que você compõe todo esse seu caminho da escrita? Como é que é feito? Ele é composto por coisas que você vai buscar lá na memória, que você vai pegar lá naquelas pegadas lá do... Por exemplo, você trouxe essa história que... É uma história de crueldade também, né? É uma pessoa relativamente jovem, o seu pai, 65 anos, e ele foi sendo consumido por uma doença. Em que medida isso trouxe elementos para a tua literatura? Ah, é tão complexo, Marcelo. Tem tanto dele em mim, né? E trouxe muito para a minha literatura. e às vezes eu penso que eu escrevo para ele, né? Mas a minha mãe também teve um papel muito, muito importante e muito decisivo na minha história com a literatura. Ela tinha problemas muito graves, assim, de depressão. Na minha infância, eu me lembro que quando eu chegava da escola, ela estava deitada no sofá e se fingia de morta. Eu tinha o quê? Oito, nove anos de idade. Quem é que vai ter uma mãe que se fingia de morta? Você com oito, nove anos de idade e não vai virar, no mínimo, um escritor. Ou vira um escritor, ou vira um pintor, ou uma coisa, ou vai para o hospício. Porque na minha mente, ela estava realmente morta. Mas, na verdade, ela estava brincando, né? E tinha um lado, assim, psicológico que me perturbava muito e me deprimia muito, me entristecia muito, me deixava num lugar muito difícil. Ao mesmo tempo em que nos momentos de, assim, digamos, não sei se é... Não é lucidez, não. Não é essa a palavra que eu quero usar. Mas tinha momentos em que ela estava muito bem e que era uma pessoa extremamente carinhosa, afável, companheira, quase um ser transcendental. Então, esses dois personagens, né? O meu pai com essa coisa que a criança não consegue entender muito bem, né? Faltando uma parte da face e aquele sofrimento e aquela dor toda e a mãe com esses problemas emocionais tão complicados e ainda tinha muita divergência entre eles e muita complicação. Mas eu lembro que minha mãe gostava muito de contar histórias. Ela contava histórias de alma penada, de causos, esse tipo de coisa. Então, eu penso que o meu destino é esse. eu penso e acredito e tenho fé com todas as minhas forças que o meu destino é esse. E muito além deles. Porque se a literatura ou a escrita ou a leitura me encontrasse em outro lugar ou em outro contexto também, diferente desse do que eu vivi com o meu pai que lia muito, escrevia muito, eu creio que a literatura me arrebataria de qualquer maneira. porque para mim não existe nada mais importante. A literatura é minha vida. Fora meus afetos, a literatura é minha vida. E o que eu escrevo, Marcelo, e pessoas queridas que estão por aí, eu sou 24 horas, inclusive, dormindo, escritura. Então, eu estou na brecha do mundo. Eu sou aquele olhinho dentro da alma humana que não para de observar, que não para de perceber, que não para de sentir. Se eu estiver assistindo TV, tiver alguma coisa interessante, já anoto a literatura. Se no banho alguma coisa me vem, é literatura. Se eu vejo uma pessoa, um personagem, uma situação, o som, o céu está assim, o mundo está assado, para mim é literatura. Porque eu estou no tempo, o tempo inteiro, na expectativa de aprender algo que eu transforme em escrita, o tempo inteiro, no que você pensar. De uma pessoa que está chupando picolé na rua, quem está atravessando, o carro que passou, pronto, eu saí agora da escola, que é, fica em linha do tiro, ali de frente tem o campo do café. Na hora que eu estava passando, tinha parado duas viaturas e saiu um monte de policial, todo mundo de arma na mão, arma de todo tamanho que você imaginar. eu acho que uns seis, oito policiais, né? Aí aquilo ali é uma coisa chocante e você já observa. Mas de repente está passando uma senhora e alguma coisa caiu da bolsa dela e a maneira como ela apanhou aquilo ali também é uma cena e ali também tem muito. Então, é o tempo todo essa antena ligada, essa ideia captada e dentro da literatura o meu nicho e o que eu gosto eu gosto do estranhamento, eu gosto do estranhamento, eu gosto do diferente e eu gosto também muito do universo, dos diferentes, dos excluídos, dos renegados, das pessoas que têm problemas mentais, mentais do... Olha, sou doida por doido. É você e a Ariano. É, pronto. Eu gosto muito desses universos. Tudo pode ser matéria, né? Para a escrita. Isso. Olha, eu queria que você recuperasse aí um pouquinho da tua infância na escola, né? Ah. E no espaço da biblioteca, não sei, se tinha biblioteca na escola, alguns desses equipamentos, dessas unidades escolares têm biblioteca, outros não têm, tem sala de leitura, não é? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A primeira escola pública que eu estudei foi na terceira série, eu acho. Nessa escola não tinha biblioteca, mas uma coisa que eu observava muito é que na minha sala tinha eu, um menino e uma menina brancos. Éramos três numa sala de uns quarenta, assim. E o que eu percebia no meu ensino fundamental dentro da escola pública é que por eu ser branca eu era melhor tratada. Eu recebia mais atenção, eu recebia mais cuidado. E embora socialmente eu estivesse bastante próxima de todos, né? Um pouquinho melhor, mas eu notava isso, que porque eu era branca ou era diferente, porque a criança sente, e eu sentia que eu tinha esse privilégio, que eu era melhor tratada por ser branca, agora também era uma, no ensino fundamental, era uma estudante que os professores provavelmente gostariam, né? Gostavam muito de ler, gostavam muito de escrever, fazer todas as atividades, mas eu notava isso. A minha escola não tinha não tinha biblioteca, não tinha nenhum espaço para isso. Nessa época eu estava vivendo de roubar o livro do meu pai, né? Aí, depois eu fui para, passei um tempo na rede em particular, depois fui para a escola pública. Eu vou te dizer onde eu vi uma atenção na minha época não tinha muito do que a gente, do que eu vejo hoje como professor. não tinha essas bibliotecas assim, eu não sei se você chegou a pegar a escola assim, se foi de escola pública, mas na minha época não tinha não, não tinha biblioteca, se pegasse Marcelo. Claro, claro, olha só, eu penso ainda que esses espaços eles podem melhorar, sabe? Muito. A biblioteca não pode ser um depósito, muitas vezes, um almoxarifado, né? Onde se despejam livros e outros equipamentos, inclusive pessoas, né? Às vezes tem pessoas que vão para a biblioteca e não tem aquele, não é? Eu diria um conhecimento ou pelo menos um gosto, né? Que eu acho que é o mais importante aí é essa conexão com os livros e com a leitura. então, eu acho que muitos desses equipamentos ainda precisam dessa revisita, né? E dessa e de uma melhoria permanente, não tenha dúvida. Agora, é claro que quando a gente olha para o retrovisor, não é, Conceição? Eu estudei numa escola pública estadual que tinha um espaço muito grande, muito aprazível, inclusive, mas o acervo não era um dos melhores, não tinha alguém que cativasse lá e que apresentasse os livros, não é? Porque é importante isso também, às vezes os livros estão lá, mas falta alguém que faça essa apresentação, que faça essa, para além de uma divulgação, que acorde o prazer, o desejo, o interesse. Então, é isso. Olha só, depois que você conheceu esse espaço da escola, que era um espaço, como você disse, que não tinha uma biblioteca, mas me conta um pouquinho quem foi que te estimulou, quem te incentivou, como é que se deu isso para você escrever, de fato, colocar, acreditar, porque, às vezes, a gente escreve, mas tem um momento que acorda na gente uma crença de que a gente agora é escritor, de que a gente pode escrever, ou tem alguma coisa a dizer. Quando é que isso, esse bipzinho tocou aí? quando eu tinha 13 anos, eu li o livro de alguém da coleção Vagalume, e eu digo, eu sou escritora também, porque eu já escrevi essa historinha, essa, essa e essa, mas, assim, nem do meu próprio pai eu tive interesse dele chegar e dizer, vamos sentar aqui, vamos ler um livro. nunca falou nada a esse respeito, nunca me chamou para ler. Infelizmente, assim, pelo menos no ensino fundamental inteiro, eu não tive nenhum professor que jamais tivesse feito roda de leitura, ou que a escola tivesse biblioteca, eu que cabulava a aula para ir para a biblioteca, que não tinha biblioteca na escola, e foi tudo, assim, muito naturalmente, não teve impulso de ninguém, não teve, teve o exemplo do meu pai, mas impulso de alguém dizer, ó, escrever é legal, por que tu não escreve? Nunca teve nada disso, foi acontecendo tudo naturalmente, eu fui usando a princípio o diário, que eu ia colocando ali a minha rotina, a alegria e a tristeza, e depois foi virando historinhas, né, eu me perturbava com alguém, aí criava a história que aquela pessoa era um vilão daquele, né, e foi bem natural, Marcelo, não teve esse incentivo externo, não, aí depois eu fiz o magistério, né, no magistério também não, minha escola também não tinha biblioteca, que também não tinha um incentivo próprio da literatura, não, tinha língua portuguesa e de vez em quando entrava em literatura, aí vinham os livros paradidáquicos que eu lia, né, e gostava de tudo, contanto que tivesse, lembrei de qualquer coisa aí para ler, eu estava feliz, não teve muito, teve o normal, né, e teve os anos que eu saí da, deixei de estudar, abandonei os estudos, achei que não, a escola não estava me trazendo grande coisa, né, que foi um engano da minha parte, que eu acho que a escola é uma grande invenção, é um grande lugar, é um lugar muito especial e muito importante, mas naquele momento não estava atrativo para mim, e não foi tão ruim, porque esse tempo que eu fiquei em casa, eu colocava metas para mim de ler uma centena de livros no ano, aí ia marcando os livrinhos que eu ia lendo, e conseguia meus planinhos malucos, né, fazia tudo, pedia livro emprestado na vizinhança, tudo que eu pegava era para livro, então o tempo que eu passei longe da escola, eu conseguia aproveitar bem, porque eu colocava tudo para a leitura do meu interesse, Ah, bacana, Conceição, a gente tem uma sessão aqui que se chama Tecendo o Texto, não é? Queria que você, por favor, desenvolvesse para a gente como é que acontece a tua escrita, como é que você começa de fato a rascunhar e a se encontrar aqui o Tecendo o Texto, é isso aqui, você fala um pouquinho sobre os seus processos criativos, dá uma uma palhazinha para a gente, uma palhinha e, inclusive, se você quiser, pega um poema, alguma coisa e diz, olha, esse poema foi escrito dessa forma, dessa maneira, tal, não sei, fique à vontade. Ah, sim, não tem muito, um caminho certo, uma receita, uma receita, não é? É, e depende muito, sabe? Mas eu sei que o tempo todo eu estou atenta a alguma coisa com relação à literatura, procuro andar sempre com algo em que eu possa anotar qualquer ideia. e para escrever, geralmente, eu escrevo rápido, mas depois, para passar pelo o meu critério de revisão e ver se aquilo ali está uma escrita que me agrada, aí é que a tortura começa, né? Escrever, geralmente, é mais rápido do que o momento de revisar, de refazer, de reestruturar, e às vezes, nesse momento de refazer, reestruturar, reler, eu vejo que não está nada bom e vai para a lixeira. Algumas coisas eu ainda aproveito, deixo assim em suspenso, vamos ver se daqui para frente eu consigo ajeitar, mas às vezes o chicote da literatura instala, bota você para trabalhar, você trabalha, 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 e no fim, quando lê aquele texto, vê que não ficou uma coisa que lhe satisfaça, né? Então, o meu processo é muito diversificado, eu anoto muito e pronto, tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer, ao terminar algo que eu escrevi, quando eu sinto que aquilo ali não tem mais o que dar, digamos assim, eu não consigo mais escrever, eu não consigo mais melhorar naquele momento, eu coloco o texto para aquarar um pouquinho, para descansar um pouquinho, quando eu tiver com a cabeça fria, aí eu retorno àquele texto e já vejo ele com o olhar da outra pessoa na qual eu já estou transformada, aí uma coisa que sempre tem é isso, é colocar o texto para aquarar, é tanto, Marcelo, que eu escrevo desde os 13 anos, o meu livro completinho, foi aos 19 anos e eu não tive coragem de publicar, nem correr atrás de publicar, nada assim, porque quando eu revi o texto, eu disse, ainda não é, sabe, e assim, eu fiquei pensando, poxa, que bom que eu pensei assim, porque o primeiro livrinho eu ainda tenho, se chama Certão, e se eu tivesse publicado ele naquele momento, eu acho que eu teria me arrependido, apesar que eu acho que quando o escritor tem esse insight e quer publicar logo e depois diz, poxa, não é tão legal quanto eu gostaria, eu acho que o autor tem que assumir e compreender que isso faz parte do seu processo, da sua maturidade, tudo, né, mas para mim foi bom eu não ter corrido atrás de publicar naquele momento, né, então geralmente o que é comum no meu processo é deixar para aquará, é revisar bastante até a exaustão, até eu não aguentar mais, eu costumo ler todos os textos que eu faço em voz alta, pode ser narrativa, pode ser romance, pode ser poema, pode ser conto, pode ser o que for, antes de eu entregar ele na mão de alguém, eu vou revisar até não aguentar mais, vou fazer uma leitura em voz alta, provavelmente vou gravar, vou rever isso, vou dar esse tempo, é um processo longo que vai até a exaustão, aí quando eu digo pronto, daqui não consigo fazer mais nada e não vejo nada que eu possa modificar ou alterar ou melhorar, aí eu paro e entrego e aceito que ali é o meu limite para aquele para aquele texto. Ok. Cecita, a gente sabe que você durante muito tempo trabalhou com um dos mestres da nossa literatura, que é o Raimundo Carreiro, queria que você falasse rapidamente sobre essa experiência das oficinas do Carreiro, as famosas oficinas do Carreiro e o que isso foi importante e relevante para a tua escrita, para a tua literatura? Afemaria, demais. Eu acho que todo autor tem algo de técnica de criação literária, mesmo que ele não saiba, tem coisas que ele faz no instinto, como eu fazia. Eu vou dizer que quando eu conheci o trabalho de Carreiro na oficina de criação literária, eu passei a ver a narrativa de uma maneira completamente diferente, muito mais técnica, muito mais elaborada, muito mais esmiuçada e para uma pessoa que já é extremamente preocupada com o texto e que trabalha ele até a exaustão como eu sou, isso se multiplicou infinitamente. Carreiro é um mestre da criação e da técnica literária. Quando eu entrei na oficina, eu passei a compreender como todas as artes precisam de técnica e precisam de estudo, a literatura também, e comecei a ler mais autores que trabalham técnicas de criação literária. E na minha concepção, na minha humilde opinião, na minha humilde maneira de ver, eu considero Carreiro um dos maiores do mundo, do mundo, porque eu vejo aí autores de técnica de criação literária, não é? Grandiosos, a gente tem Mário Vargas Filosa, Stephen King, tem aqui dezenas de livros de técnicas de criação literária, e o que Carreiro coloca, principalmente, tem os segredos da ficção e a preparação do escritor, e os segredos da ficção não fica a desejar para nenhum, para nenhum autor que trabalha com técnica de criação literária. Carreiro é um obcecado por literatura, e o que eu aceito para quem gosta de literatura, para quem é escritor, é nada mais, nada menos do que ser obcecado. Se você não for obcecado, nem invente, é uma obsessão, é uma escravidão, é como Mário Vargas Filosa diz, o chicote está lá, estalando, e você está achando bom apanhar da literatura. Eu não sei se ele diz ou se ele cita alguém que diz, eu não sei se é no livro que ele estuda, Madame Bovary, acho que é alguma coisa assim, mas tem isso, Carreiro é grandioso, Carreiro entende muito de literatura, Carreiro entende de literatura como ele diz e como ele diz o que a gente deve procurar. aquilo que está entre o suor e a pele, é aquilo que se procura na literatura e com relação à técnica também, né? E eu sei que existe um certo preconceito com relação aos estudos de técnica de criação literária, porque ainda tem muito daquela coisa, ora, a literatura como arte tem que ser algo espontâneo, simplesmente vem aquele espírito baixo em você e você deve escrever o que as musas estão lhe mandando ou algo assim. Eu não acredito muito nisso, eu acredito em bunda na cadeira, esforço, trabalho, estudo, muito estudo, não é? Para uma narrativa, que foi o que eu acompanhei com ele, Carreiro trata de narrativas, ser bem sucedida, né? Bem sucedida, eu digo no sentido que me agrade, o que eu escrevo tem que me agradar, tem que, eu tenho que dizer para mim, eu alcancei aquilo que eu gostaria esteticamente, com relação ao que eu quero passar, com relação às técnicas que eu usei, com relação aos meandros daquele texto, do alinhavo daquele texto, da construção daquele texto, do que está nas entrelinhas daquele texto, não é? E escrever bem não é literatura, literatura é um pouquinho mais, o buraco é mais embaixo, você tem que se esforçar um pouquinho mais para fazer uma narrativa bem amarradinha, né? Isso vai depender também do universo de cada autor, daquilo que chama ele, daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta, e, sobretudo, algo que eu acredito, carreiro trabalha as técnicas de criação, mas ele jamais diz a ninguém, que você vai ser um carreirianozinho aqui, tem que ser essa técnica, não, cada um vai achar o seu universo, a sua maneira e se colocar, porque também eu não acredito na literatura de moda, porque estão falando desse tema, está em voga, tenho que falar desse tema, porque o assunto mais falado do Brasil é esse, hoje eu tenho que falar sobre isso, porque está todo mundo escrevendo com letra minúscula e após a vírgula coloca interrogação, eu tenho que fazer, porque o tipo de narrativa é começo, meio e fim, tem que ter essa lógica, eu tenho que fazer assim, não, você vai descobrir, vai trabalhar a técnica, para mim foi assim, eu descobri, aprendi mais sobre a técnica, sobretudo para subvertê-la, eu adoro pegar uma técnica, aquilo que todo mundo está esperando e fazer o contrário, mas cada um faz o que quer, como eu sou subversiva e gosto de rebeldia, quanto mais o Carval disser, faça assim, eu vou fazer assado, mas é muito importante saber das técnicas, inclusive para escolher não utilizá-las, mas eu acho meio assim, obrigação, conhecer pelo menos o mínimo. Você falando isso, me lembrou muito o Ferreira Goulart, não é? O Ferreira Goulart, ele falava em relação à gramática, que é importante conhecê-la para subvertê-la criativamente. Às vezes, a gente, a pretexto de uma, eu diria, variação linguística, a variedade linguística e de uma, como é que eu diria, uma recepção a esses vários dizeres, considerando-os adequados, o que eu não vejo nenhum problema, eu acho que a gente precisa ter esse respeito mesmo pelos diversos falares, a escrita, também os registros, também, mas para quem é, por exemplo, um profissional da escrita, e que tem a língua como objeto, matéria-prima de trabalho, precisa necessariamente conhecer a sua estrutura, a sua, inclusive, como disse o Ferreira Goulart, para subvertê-la, e de modo criativo. Então, eu acho que vem muito a se aproximar a isso que você trouxe. Mas, olha, eu falei do Carreiro porque eu tenho um depoimento aqui do Carreiro sobre você, e gostaria de trazê-lo aqui. Antes, agradecer demais ao Raimundo Carreiro. O Raimundo Carreiro, ele participou desse projeto aqui bem no início, foi na décima edição, a gente está na centésima, décima quarta edição do Conversa com o Escritor, e ele está com a sua luta verbal aí em dia, está numa peleja danada. Ou seja, é uma incansável da literatura, reconhecido por todos. A gente tem um grande crítico, só para pegar um exemplo, um grande crítico como o José Castelo, que é um grande escritor e um grande crítico literário, e que tem o Carreiro como essa referência mesmo. E, se você puder depois contar alguma história dessas oficinas em que experiências, que você viveu, fica à vontade. Mas vamos chamar aqui o Carreiro para falar um pouquinho sobre a literatura da Conceição Rodrigues. Cecita Rodrigues ou Conceição Rodrigues é uma poeta revolucionária. Basta ver o seu Manifesto Feminista, depois Os Dentes das Santas, livros que estão marcando profundamente e de forma vigorosa a literatura brasileira. A literatura não, a luta verbal brasileira. Daqui para frente, todo mundo está proibido de usar a literatura. O tema agora é a luta verbal. Não há essa literatura bonitinha, arrumadinha, o sol, o poente, as árvores do mar, nada disso. Vamos jogar a garra do povo brasileiro e vamos levar isso para os nossos romances e para os nossos textos. Por favor, a leitura dos livros, dois livros, acho que são esses dois, publicados por Cecila, é essencial. Não é uma questão de talvez eu leia hoje, talvez eu leia amanhã. É uma forma de viver. Ler, necessita, é uma forma de viver. Abraço grande e felicidade para todos. Tchau. Por favor, fique à vontade para fazer a consideração que você considera pertinente, mas também para aceitar o meu convite aqui e de repente ler um poema, uma poesia, um poema aqui para a gente, alguma coisa que você... A gente tem lá mais para o fim a leitura e deleite, sabe, Conceição? Mas eu estou pensando aqui de repente dar uma condução em que a gente possa também aqui e acolá ler uma poesia, não é? Quer que você me deixe? primeiro, né, é agradecer a fala de Carreiro, dizer que é muito, ele tem uma força, muito, a literatura dele tem uma força muito grande na minha história. Eu conheci a literatura dele, eu não era nem mãe, meu filho tem 22 anos, né, achei no Cebo e comecei a ler este homem que olha o lado humano mais miserável, mais deplorável, mais... Maçã, a greche, por exemplo, para mim, eu estava lendo Dostoiévski, então, enlouqueci por esse autor. um belo dia eu estava fazendo uma pós-graduação lá na Fafira em literatura brasileira e tinha uma moça que era assistente dele chamada Priscila Vajal e ela comentou que não podia mais trabalhar com ele, que ia viajar alguma coisa, eu não tive dúvida, entrei na rede social e disse, olha Carreiro, quer trabalhar com você, aí, para minha surpresa, ele disse, vem aqui amanhã, no outro dia eu já estava trabalhando com ele na UBE, União Brasileira de Escritores ali na Rua Santana em Casa Forte, e aprendi muito, e hoje, para além desse mestre que eu admiro e desse autor que eu admirava há décadas antes de trabalhar com ele, eu tenho a alegria de dizer que também o tenho como amigo, como pessoa próxima, que eu sei que o que eu precisar para a vida e o que ele precisar, estamos dispostos aí nessa relação fraterna e muitíssimo próxima, então, eu tenho essa alegria de ter como amigo esse mestre que eu tanto admiro, mas tenho que dizer que primeiramente o admiro porque a literatura dele é genial e é grandiosa, então, é uma alegria e é um privilégio da vida, é sorte, e eu agradeço a vida por isso, aí aproveitar, aqui está a luta verbal, quando chegou ele me mandou um e-mail e disse, Cecita, venha-se embora buscar a luta verbal e eu fui embora buscar, e ele disse, pensei em você também escrevendo esse livro na luta verbal e eu fiquei muito feliz, porque a luta verbal traz uma proposta de colocar essa literatura de ação, que é essa que a gente faz na escola, que você faz, Marcelo, que eu faço, trazendo o aluno para o cotidiano dele, para a rotina dele, para os problemas sociais que ele vivencia e colocando a boca no trombone e também transformando a literatura em outras ramificações da arte, a literatura dialoga com o teatro, com a música, com o audiovisual, essa literatura mais engajada que ele fala aí de luta verbal, uma literatura que não seja apenas aquela coisa do beletrismo, a proposta da luta verbal é essa, uma literatura de ação, eu acho que além de ser um livro muito interessante, porque ele também traz um pouco da preparação do escritor, que é com relação à técnica literária, ele também traz essa proposta pedagógica, a luta verbal é também uma proposta pedagógica, dessa literatura de ação, dessa literatura do dia a dia, dessa literatura de força e como eu disse antes e sobretudo dessa literatura de ação. Muito bom. Cecita, não sei se você vai abraçar a minha ideia, de repente ler um poema aí. Agora. Agora. deixa eu achar aqui, deixa eu ver aqui, eu quero ler, Marcelo, um corpo de mulher velha, achei, página 103, página 103, um corpo de mulher velha, vou lá, posso? Sim, bora. Um corpo de mulher velha, vigiei os urubus arrudeando o corpo no sol e de fogo derramado, numa mesa refrigerada acondicionado o corpo a quatro graus, espanei as moscas com pano de prato, muito mal pintado a mão, dizendo, Deus é amor, do cadáver da mulher velha, um corpo de mulher velha, com as tetas bem chupadas, caídas de fora, pelos homens, trabalho e filho e tempo, um corpo de mulher velha, fábrica fechada de corações e carnes, com a capacidade de gerar mais de cem dedos, cinco pares de mãos, cinco pares de pés, cinco fígados, dez pulmões a todo vapor, sem contar os abortos, e as almas ainda vagam no mundo dos passantes, atravessando acostamentos, com seus quilômetros e quilômetros e quilômetros transparentes de tripas, ficou a indiferença guardada na pasta, uma flor na lapela do meu pai, um poeta louco por uma mulher louca, a esperança é água morna, esborra do foço, um vaso de vidro quebrado, a esperança é água morna na panela, esquentando, esquentando, nós somos os sapos cozidos por conta dela, numa banheira de calêndula, num dia de mormaço, água de colônia para quem acabou de nascer, depois desliza no cano para os esgotos e praias, deixa morno o banho de mar, a glória dos empobrecidos, seguimos assistindo celulares enquanto passam a vida e os comerciais, um corpo de mulher velha de olhos afundados, lábios escuros, as portas agora todas lacradas, a usina falida que gerou litros e litros de ar no sangue ansioso, os rios circulando por milhões e milhões de veias de neurônios dopados de absinto, com as linhas das artérias enquanto costurava calções e vestidos com os dedos pinicados do dedal que não conseguia encontrar, um corpo de mulher velha escorreu seiva pelo balde de detritos e no relógio congelado na parede para sempre, aprisionado o tempo gemeu, os orifícios tapados de algodões e grades empapam a natureza preem distinção, um corpo de mulher velha solo para varejeiras que vão pôr seus ovos e aninhar como galinhas amorosas no ventre da mulher velha que já fora nova de seios chupados de amor colostro e vida o corpo de mulher velha colherá as flores dos decompositores carnes adubadas de seus jardins caudalosos e grávidos no corpo da mulher velha um corpo de mulher velha vela derretida no oratório de sacrifícios na íris que assiste ao olho uma fotografia emoldurada no máximo se desfazendo no corpo da mulher velha um corpo de mulher velha se decompôs no tecido surrado que virou pó derretendo em cápsula para cada trama do tecido na vala o corpo da mulher velha que já fora nova com toda célula consagrada ao amor e preces um corpo de mulher velha que me olha do espelho me aguarda cada vez mais próxima somos cordão umbilical e umbigo e eu derreto azeite no calor comprido espalhado as cães brancas que florescem no jardim do meu juízo para uma vida que me valha um corpo de mulher velha para fertilizar o solo e a terra vai se dar em adubo e fonte para as mulheres que virão que maravilha Conceição toda vez que eu leio um poema ou ouço alguém e quando isso é feito pelo próprio autor autora eu sempre fico com um desejo com a vontade danada de perguntar assim como é qual foi o plano de fundo o contexto de produção tal você poderia partilhar um pouco sobre como é que nasceu essa história como é que porque você consegue enxergar aqui toda uma uma situação como se fosse uma narrativa um peso narrativo a despeito de se encaixar no 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 cânone dos versos né é Marcelo esse poema um corpo de mulher velha ele especificamente é a história da minha vida dos meus pais essa mulher velha é minha mãe e esse corpo da mulher velha né vigiei os urubus arrudeando o corpo no sol de fogo derramado na mesa refrigerada acondicionada o corpo a 4 graus essa mulher morta e esse alguém numa numa esperança de ainda proteger esse corpo que já morreu aí tem aí uma personagem espantando as moscas de um corpo morto num pano de prato muito mal pintado escrito Deus é amor né aí vem essa história ó essa aqui um corpo de mulher velha fábrica fechada capacidade de gerar cem dedos cinco pares esses aí são meus irmãos somos cinco e esse corpo de mulher velha essa usina essa mulher de tetas caídas desses dessas peitos chupados né é essa mulher velha e vai fazendo uma uma viagem pela vida dessa mulher dessa mulher que é representada aqui liricamente o pra cada um vai ser a sua o seu corpo da mulher velha mas o meu corpo dessa mulher velha é o corpo é da minha mãe que apesar de todos os problemas que tinha se sacrificou muito pra criar os filhos fez o que podia e fez o que está ao ao que estava ao alcance dela né e como eu me vejo nessa mulher como e quando esse eu lírico daqui se olha no espelho e vê que os seus cabelos estão ficando branco e que estão cada vez mais próximas né e que esse corpo de mulher velha que não existe mais ele de certa forma continua reverberando porque esse corpo vai se dar em adubo né em adubo pra fertilizar o solo e a terra das mulheres que virão então esse corpo esse corpo essa vida que gerou que doou continua continua de certa maneira nas outras mulheres e homens e pessoas que vieram a partir desse 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 corpo mesmo dessa vida né então esse aqui especificamente tem outros que não tem absolutamente nada a ver com minha vida e é tudo mentira e fingimento que eu adoro mas esse aqui tem um sentido um pouco mais pessoal né um corpo de mulher velha é o que eu percebo né noto assim um pouco na tua poesia essa nódoa né do de um de um sarcasmo muitas vezes que reluz sabe essa coisa do pano de prato assim escrito né mal pintado Deus é amor né estabelecendo de repente uma contradição com a conjuntura né com o contexto daquela dessa mulher dessa pobre mulher velha né e me lembrou um poema que eu li gravei recentemente teu né pra veicular né algumas autorias que eu tava chamando que é todo fracasso desfila e que você explicasse também um pouco esse poema não não é no sentido de explicar o poema mas dizer um pouco porque ele fala muito sobre este tempo este nosso tempo não é todo fracasso desfila ereto a base de falácia o química azul fala um pouco pra gente aí ah Marcelo foi tão lindo você lendo viu eu mostrei o pessoal todinho lá da escola mostrei alguns amigos é você lê muito lido acho que todo mundo diz isso serei só mais uma mas não posso deixar de comentar não sei eu acho que a gente poesia é uma coisa interessante porque a gente precisa não é num primeiro momento às vezes acontece de ser de bate e pronto mas às vezes a gente precisa entrar na poesia e deixar que a poesia também entre na gente assim pra pegar o ritmo né aquela voz encontrar aquele aquela sonoridade né mas assim eu vejo muito isso né essa coisa sabe muito caustica aguda né que que salta né que derrama na tua poesia assim pra dizer sobre sobre e esse tocou muito né porque diz a gente estamos aí chegando num momento de decisão né e fala um pouco olha esse todo fracasso desfila ele é uma desomenagem a a um desafeto público aí que eu tenho uma grande parte da população brasileira tem né eu acho que a gente tá vivendo um momento político decisivo e que tá no no olho do furacão desse mundo é pós pós moderno de transformações de uma de uma globalização gigante em que o mundo é um só e com essa consciência que tudo afeta todo mundo né essa aí é uma crítica bem bem específica a essa conjuntura política nossa é completamente desvairada no pior sentido possível cínica no pior sentido possível deplorável baixa desumana né que são esses aí que estão de quatro para lamber os colhões de qualquer que os são ou quem ou quem os valha né fica aí o meu nojo o meu asco e a minha maneira de não morrer de raiva porque a raiva é grande né aí a literatura serve serve para isso também uma terapia maravilhosa a faria você chega a ficar o Conceição e o deboche também né o deboche é vida olha só eu vou trazer aqui um amigo não é é o Paulo André né seu companheiro aí de oficina do Raimundo Carreiro e bom ele vai falar um pouquinho sobre a tua literatura prazer recebê-lo Paulo Paulo que é é é um dedicado leitor não é amigo e em breve vai publicar o seu livro aí vamos ouvir conheço Conceição Rodrigues desde 2018 quando estudamos juntos na oficina literária de Raimundo Carreiro aqui em Recife desde então sou leitor quanto massa dessa poeta que trabalha poesia com tanto engajamento sem ser panfletária com tanta força e leveza ao mesmo tempo uma poesia que tem a prosa umbilicalmente ligada às letras e o contrário também acaba sendo verdadeiro quando ela escreve prosa ela tem uma poética muito forte e virei fã né por conta de peruas como essa minha mulher só porque ela era minha e eu era dela que Recife me tomava me fincava o peito e me fugia Recife mulher rebelde libertária que se esfrega nos mangues e anda caranguejos Recife minha mulher e que eu acordo molhada das águas do mar que voa o ventania e o chão que treme a terra carnavalizada de mãos estendidas doente mais que esposa amor de antes amor para sempre amor carnal e ardente amor diamantes ou quando ela fala do carnaval então amor chegou o carnaval terei imensa inspiração horas solitárias vazio e silêncio vontade de te olhar na cara e atirar um sibilante palavrão esse livro é molhado até os ossos de 2020 eis que ela surge com os dedos das santas costumam faz car de 2021 pela editora patois também e nesse livro ela vem igualmente forte mas ainda mais madura e mais contundente como em poemas assim Bete Balanço seis facadas na barriga abrem um rio longitudinal piscoso morno como saco embrionário a morte bateu de carroça Lailô com a praticidade pós-moderna dois espíritos a vácuo embalados dois defuntos em um bisaco só vermelho visguento de fogo derretido espirrou no chão uma bola aborto o respiro escorrega pelo asfalto de diamantes ao sol com seu cheiro de projeto de vida a rádio prossegue tocando Bete Balanço e em seguida vem os comerciais Bete Balanço poderia estar em qualquer literatura policial de excelente qualidade e no entanto é uma poesia rasgada de boa o poema síntese ao redor de mim cuido para não sair de mim cuido para não cair em mim essa poeta com essa pegada de prosista que a gente ainda vai ver muito por aí gratidão Paulo bom assim como Paulo esse espaço do carreiro ele estou falando muito do carreiro aqui me perdoe mas porque é esse espaço onde vocês fazem amizade e encontram outros autores por exemplo a Regiane Pascoal que está aqui acompanhando a conversa querida Regiane Pascoal eu acho que uma dessas figuras uma dessas nomes da literatura pernambucana que você possivelmente encontrou nessas oficinas do carreiro aqui tem olha aí boa tarde Marcelo boa tarde você cita uma alegria enorme em vê-la aqui gratidão Regiane pela 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 frequência aqui viu desse desse projeto da escola pública e só lembrando que quem desejar participar do sorteio o link ainda está aberto tá então é só aqui ou no QR Code ou no linkzinho que está aí na descrição do YouTube então você pode concorrer ao livro os dedos das santas costumam faz cá eu vou deixar esse livro aqui por último porque ele é o mais recente eu acho que fica assim né o penúltimo vai ser molhado até os ossos tá e o outro eu não estou com ele aqui mas é um livro que ele é feito em 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 parceria ou seja é uma uma coautoria na verdade né a se eu pega aqui o nome dele completo é um nome um pouquinho longo deixa eu ver aqui ah textos para semear né letras e artes não é isso quer comentar um pouquinho sobre esse livro ah Marcelo sim esse foi um projeto tão lindo é organizado por Salete Rego Barros né que é a organizadora da cultura nordestina de letras e artes foi um projeto é um projeto da Secult eu acho foi fundar que foi alguma coisa assim que a gente dá para videoaulas Flávia Soasson e eu para os meninos das escolas públicas de Pernambuco né e a partir das aulas que eram de literatura e história da arte surgiu o livro então o estudante que é adquirir vai ter um manualzinho bem bacana de literatura escola literária historiografia literária que vai dar para ele desenrolar do primeiro ao terceiro ano do ensino médio né além dele conhecer um pouquinho mais da da história da da literatura nossa ele também vai se preparar um pouquinho mais para para o Enem né então a proposta desse livro é esta ele é um manual dessa nossa historiografia da literatura brasileira não é tem as aulas disponíveis também no youtube os meninos encontram são aulas com a professora Flávia Soassuna e comigo inclusive nesse projeto eu aproveitei levei diversas vezes estudantes para debater alguns temas né um desses estudantes é Marcelo que está por aí a gente participou de uma live foi ele e um outro estudante a gente debateu literatura e distopia deixa eu ver quais foram os livros foi o conto da Aya e Fahrenheit né então foi um projeto muito bacana foi muito prazeroso participar dele agradeço demais a Salete Salete que é uma lutadora aí da da cultura sabe pense no no orgulho e no alegria ter cruzado o caminho dessa dessa mulher fantástica maravilhosa que é Salete né a quem eu admiro tanto e aproveitar para agradecer demais a Regiane Pascoal que está por aí que é uma grande autora que é uma grande autora do Brasil e das coisas mais lindas e mais sensíveis que eu já li né manuscritos em grafite um outro recente que eu não não sei se eu posso dizer agora porque está está aí em concurso tomara que ganhe porque é merecidíssimo né também em Regiane Gonçalves grandiosas grandiosas autoras Marcelo e esse espaço aqui que você nos dá é tão importante eu considero o programa sobre literatura é mais completo do Brasil sabe o seu trabalho é lindo é necessário é profícuo a gente está vendo aí o tanto de programa que já rolou o tanto de gente legal que já veio por aqui o quanto que a gente aprende não é e isso dentro da escola pública principalmente e para os meninos da escola pública e isso me dá um orgulho danado e eu disse aos meus meninos hoje né o maior programa de literatura do Brasil é da Erem Dom Vital né com o professor Marcelo Batalha então muita alegria por isso não é e agradeço a Iado Infinito que legal fico lisonjeado com essas suas palavras não sei se é o maior mas a gente faz o possível aqui não é para apresentar né um panorama né um leque das produções das autorias contemporâneas da nossa literatura enquanto você estava falando aí eu estava colocando alguns comentários aqui na tela né e o Sidney Rocha passou por aqui deixou um abraço gratidão querido Sidney a Socorro Nunes lá de Minas Gerais né Universidade de Federal de São João Del Rey e Universidade Federal do Pernambuco prazer tê-la aqui ela que já conversou com a gente ano passado poeta escritora não é olha só Nikita colocou aqui qual é a dica que você dá para uma pessoa que tem uma paixão por escrever mas acha que não tem talento olha Nikita talento não existe não existe bunda na cadeira e você se esforçar você vai ter que ler todo dia de preferência escrever quase todo dia e ir treinando muito 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 você fazendo isso você vai ver a cada dia mais a sua escrita se aperfeiçoar aí você vai olhar para aquele texto que por exemplo você escreveu há um ano atrás e vai dizer poxa como esse texto não estava legal olha o que eu escrevi semana passada como está mais complexo mais completo mais bem escrito com mais coisa a dizer então não existe isso de talento não é esforço muito esforço muito trabalho e quem quer ser escritor tem que ler muito 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 todo dia olha só eu estou vendo aqui alguns outros comentários a editora da Mirada está aqui tá sim tá sim uma potência a produção poética de Conceição Rodrigues bem-vinda minha querida mais uma vez por aqui Georgia Alves professora escritora está aqui também estou aqui acompanhando com alegria toda do mundo poesia poderosa de Conceição Rodrigues e aí ela colocou um momento mágico com a escritora que legal deixa eu ver mais aqui alguns alunos aqui Conceição minha professora Júnia Paixão lá de de Minas a Jacira Barros aqui boa tarde a todos imenso prazer em vê-la nesse programa de Marcelo Batalha você cita o Jôna está por aqui também temos aqui alguns alunos registro de estudantes que eles colocam os pseudônimos aqui professora mais linda está vendo Gabriele Rodrigues maravilhosa que primeiro ano C então é isso Amador professora professora de português né em inglês bom é isso o Biratã está dizendo acho super importante lá de Goiânia né de Goiás acho super importante fazer essa defesa do estudo do esforço da técnica a técnica liberta essa coisa de também você eu penso que tem tem pessoas que que é feita Virginia Leal uma vez disse aqui a professora Virginia Leal né crítica literária é que tem a inspiração mas mas tem também muito de transpiração né ou seja ela acredita nas duas coisas se encontrando né então é por aí 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 Regiano Pascoal diz um corpo de mulher velha absurdamente tocante né e o Biratã é emenda aqui que poema maravilhoso que coisa impressionante então é isso tem um tem um pessoal aqui frequentando tem até discípulos do 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 inominável aqui mas aí por uma questão de democracia eu permito não tem problema é isso a gente né precisa conviver né e com o terceiro incluído inclusive então é vamos lá a gente vence muita coisa no argumento então temos o Biratã aqui dizendo que livro é esse poema do corpo da mulher velha esse aqui ó quero esse poema na minha vida então participa do sorteio tá pra concorrer aos dedos das santas que costumam faz casa só que não vale mais viu Biratã você já ganhou muitos livros aqui no conversa com o escritor então Matheus Marcelo tá dizendo aqui escritores de todo o país univos né ex-aluno da CECITA né da Conceição a Amanda Siqueira tá dizendo estou muito feliz com essa live Amanda Siqueira se eu não me engano é minha aluna lá da escola Severino Krause em Vitória de Santo Antão né essa esse projeto aqui a gente tá levando também pra Vitória de Santo Antão Conceição pras escolas pras bibliotecas escolares então porque a ideia é no final a gente fazer um festival de literatura também lá lá na cidade né então é isso Amanda Siqueira muito feliz viu um prazer enorme de tê-la aqui tá bom conte comigo sempre menina ela até disse aqui ó agora que eu atrelei um filme arrepiei bela poesia e ela fez uma pergunta aqui eu não sei se eu já fiz essa pergunta não foi a pergunta da Nikita deixa eu ver se eu encontro a pergunta da depois aí ela refaz né porque tu tá tem muito muitos comentários aqui não sei se eu tô localizando agora é é isso depois deixa tua pergunta de novo aqui tá Amanda a Tissibela está dizendo num momento como esse é um presente para a alma o conto de Aia está na minha estante esperando a vez aí tem aqui olha a Taciana parabéns Marcelo um abração na Cecita e o o Matheus Marcelo está dizendo aqui é no atual no atual contexto do boicote educacional do país por parte dos governantes com o aumento do tecnicismo isso mesmo né nas escolas e o aumento de escolas integrais como poderia criar-se um interesse pela leitura se você puder e quiser responder fica à vontade viu enquanto isso eu vou localizar a pergunta da outra estudante aqui da minha estudante lá de Vitória olha essa é a nossa luta a gente não quer só o estudante tecnicista não eu quero que o estudante seja o que ele quiser não é estudante de escola pública não foi não foi feito para ser ferramenta de trabalho de empresa de ninguém não estudante de escola pública é para ser o que ele quiser ele pode ser mão de obra ou ele pode ter uma profissão que é apenas técnica se ele quiser mas ele precisa ter acesso a um leque gigante daquilo daquilo que ele pode exercer na sua vida ele pode ser artista ele pode ser médico ele pode ter uma barraquinha de pastel ele pode ser o que ele quiser ele pode ser microempreendedor na área que ele bem entender ele pode ser um grande empresário ele pode ser um astronauta mas isso que tem quem tem que escolher é ele e ele só vai ter uma capacidade maior de escolha de crítica e de autonomia se ele tiver uma boa base de leitura quem não lê não tem condições suficientes de criticidade gente não estou desvalorizando os outros tipos de conhecimento que existem não porque eu conheço gente analfabeta que tem muito mais sabedoria do que gente com pós-doutorado que eu já conheci mas eu quero dizer que para o jovem de hoje que está dentro da escola a leitura e a literatura é um instrumento importantíssimo de autonomia e de criticidade eu acho que é o maior instrumento da vida humana de crescimento crítico é a leitura é a leitura se tira a leitura da escola se desvaloriza a literatura se escanteia a arte se tira o fabular o imaginar e o criar está tirando a parte humana do humano e está deixando aí só a parte técnica que também é importante mas que não pode ser só ela porque a base do ser humano é a alma dele e a alma do ser humano se faz muito através da leitura e do conhecimento eu encontrei aqui a pergunta Nikita é Conceição meu nome é Amanda Siqueira Conceição então é a minha aluna lá eu queria saber o que te inspirou a ser escritor eu acho que Conceição falou já um pouco lá no início sobre isso aqui essa foi uma das primeiras perguntas mas para efeito de registro eu estou colocando aqui essa pergunta aqui da Amanda eu posso dizer Amanda claro olha Amanda o que fez eu ser escritora foi eu não me conformar com as coisas que eu vejo com o mundo que eu vejo e com algo que tem dentro de mim que eu não sei te explicar bem direitinho Amanda mas que me incomoda e me dá uma sensação assim que meu peito vai estourar que meu coração vai estourar diante de situações e de coisas que eu não aceito então esse é um dos motivos também pelos quais eu escrevo escrevo também porque eu me conheço um montão quando eu me escrevo principalmente aquilo que eu tenho que não é tão legal que não é tão bom que não deveria ser assim a minha fragilidade a minha limitação a minha maldade não é então a literatura e a escrita faz eu me conhecer tanto e faz eu conhecer tantos outros e para mim isso é um tipo de poder um tipo de poder muito pessoal e que serve muito só a mim e que não vai mudar muito da realidade do mundo mas é um poder do qual eu não abro mão e me sinto uma privilegiada por ter por ter isso me ajuda muito maravilha o o você cita você é uma das escritoras bem envolvidas nessa luta nessa busca para garantir um espaço das mulheres e eu penso que nisto você se aproxima muito de uma escritora nossa que ganhou recentemente um prêmio muito importante que é o prêmio Jabuti melhor livro de poesia e livro do ano a Cida Pedrosa em 2020 e eu quero trazer a Cida aqui com um depoimento para você vamos lá Oi gente amada primeiro eu quero parabenizar Marcelo Batalha por essa resistência e ele proporcionar esse encontro incrível de escritores e estou aqui para falar de minha querida Cecita Rodrigues ela que escreveu seu segundo livro Os Dedos da Santa Costumam Faiscar onde eu fiz um textozinho lá muito simples mas eu quero dizer que esta é uma poeta potente esta moça já está dando o que falar e vai escrever sua poesia na história da literatura brasileira ela é extremamente revolucionária no que escreve nos temas que abordam e sabe o que é que eu mais gosto da literatura de Cecita ela é uma mulher que não tem medo da palavra e nem de enfrentar qualquer tema vida longa minha amiga beijo tenho certeza de que sua poesia vai faiscar Brasil afora que legal gratidão Cida pelo carinho pela atenção por esse a Cida foi a primeira mulher a primeira escritora entrevistada do Conversa com o Escritor em 2020 então foi a quinta conversa foi com a Cida e depois eu fiquei olhando eu precisei entrevistar quatro homens primeiro nada contra eles são poxa grandes escritores e que eu prezo demais a amizade o carinho e a literatura também mas é isso e aí a gente vai aos poucos entendendo e buscando os nomes as mulheres as escritores essas autorias eu acho que a gente está mais ou menos equilibrado aqui no Conversa tem uma paridade aí se a gente for fazer um retrospecto porque é uma preocupação obviamente que com a qualidade da literatura mas também com essa paridade que as mulheres estão produzindo muito cada vez mais queria que você falasse um pouco sobre isso está aqui a Dalila Telesveras que foi entrevistada recentemente e que é um desses exemplos a Cida é outra mulher escritora maravilhosa de quem sou leitora e admiradora aí ela disse mais uma mulher escritora que demonstra o protagonismo e ativismo feminista maravilha se referindo a você Cicita então é isso que coisa boa e a Rejane voltou aqui para dizer o seguinte olha linda live abraços apertados em você Cicita e você Marcelo avante unidos pela literatura salve o Conversa com o Escritor e o Conversa com a Escritora né legal mas por favor né em atendimento àquilo que eu estava falando se você puder desenvolver alguma coisa sobre essa literatura feita por mulheres né olha Marcelo primeiro né é deixar aqui o meu agradecimento a Cida não é ela às vezes tem aquele autor ou autora que a gente admira muito mas que pessoalmente não admira tanto existe isso é preciso a gente separar a obra de 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 admiração pessoal ou de afeto tem existe isso também mas eu vou dizer Cida Pedrosa é uma pessoa que eu admiro da literatura a política que ela faz a postura que ela tem a mulher que ela é né a transparência que é Cida Pedrosa quando ela ganhou esse jabuti ela representou todas as escritoras pernambucanas e brasileiras e eu me senti muito feliz e muitíssimo representada e me sinto muito é bem representada por Cida Pedrosa que tem aí uma vida dedicada é a literatura né então deixar esse agradecimento especial a ela sobretudo nesse momento que ela está numa correria danada e parar e fazer esse gesto esse gesto de de carinho né e deixo minha minha gratidão sou admiradora da literatura dela e da postura dela perante a vida bacana Conceição agora a gente está chegando né está afunilando para o fechamento dessa conversa queria que você dissesse para a gente trouxesse para a gente aqui algumas sugestões né dicas de leitura você poderia o que você andou lendo o que você poderia sugerir aqui para para os estudantes que estão acompanhando essa conversa mas para autores né gente que atua trabalha nas bibliotecas então por favor olha gente eu trouxe aqui um livro de cabeceira quase sempre eu volto a ele que é o livro do desassossego de Fernando Pessoa e ele é um livro inclusive que a gente não sabe dizer o que é que danado ele é porque ele é meio poético ele é meio ele é ele é filosófico ele tem coisa de narrativa então é um livro que eu indico muitíssimo e que realmente faz parte da minha história e da minha formação como leitora do que eu estou lendo atualmente é muita é muita coisa né a literatura que eu estou a leitura que eu estou realizando nesse momento é a luta verbal né estou no comecinho ainda trouxe como indicação solo para vialejo de Cida Pedrosa já li e já reli gostei bastante indico muito é um é um epopecia que é um livro que sai narrando uma saga em forma poética o livro todinho então é bastante inovador trouxe mais de leitura de de cabeceira eu acho que eu li esse livro umas três a quatro vezes esse ano que é Ariel de Silvia Plá trouxe também deixa eu ver trouxe a caixa preta de Jorge Alves foi o livro mais recente que eu trabalhei lá com meus estudantes do projeto literatura viva não é e trouxe o o fantástico Brechê que eu queria até ler um trechinho dele posso ler claro puxa que eu me lembrei tanto assim da 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 realidade nossa deixa eu ver se eu acho vai ser bom se eu pedir para ler e não achar a gente espera é né pois é deixa eu ver eu vou colocar enquanto isso uma pergunta aqui do do Matheus Marcelo que ele disse será que alguém pode me tirar uma dúvida eu soube que o Fernando Pessoa é um é um heterônimo de Augusto dos Anjos será que alguém pode confirmar isso porque eu não acredito que meus autores favoritos são a mesma pessoa não o Fernando Pessoa é português o Augusto dos Anjos é era paraibano né é eu creio que não Marcelo é Fernando Pessoa tem muitos heterônimos mas eu creio que não ah Marcelo não achei não se eu achar daqui pro fim do claro sem problema tá certo olha só achei maravilha essas dicas de leitura né não a gente dá um tempinho assim fala alguma coisa exatamente pra chegar entendeu aí você chegou aí por favor ó vou vou é bem conhecido tá quem se defende quem se defende porque ele tiram o ar ao lhe apertar a garganta para este há um parágrafo que diz ele agiu em legítima defesa mas o mesmo parágrafo silencia quando vocês se defendem porque lhes tiram o pão e no entanto morre quem não come e quem não come o suficiente morre lentamente durante os anos todos em que morre não lhe é permitido se defender maravilha eu tava colocando a capa do teu livro aqui na tela né pra dizer pra lembrar mais uma vez olha vamos pro sorteio daqui a pouco tem um QR code aí tem um link na descrição deixa eu só verificar aqui a parcial de inscritos no sorteio até agora a gente tem 47 pessoas inscritas concorrendo aos livros da Cecita então tem esse QR code pra você levar um dos livros é esse aí os dedos das santas costumam faiscar como é que você chegou a esse título aí né quando é aqueles ensaios fotográficos também eles eles dão eles insinuam também né é importante até é falar né sobre a autoria daquelas fotografias né porque tem aqui os dedos e aquela conformação né que fala um pouco sobre como foi esse trabalho e essa capa né também né é primeiro é todas as fotografias que todas as fotos que eu fiz são são de uma fotógrafa chamada Morgana Najara né todo mundo tava elogiando viu quando eu postei que foto linda tal então é parabéns pra Morgana é ela é minha minha fotógrafa eu acho que ela tem um eu dou umas doidinhas que deu na minha mente sabe quando eu publiquei molhada até os ossos aí eu falei com um amigo meu professor disse ó meu livro é molhada até os ossos bora fazer um negócio que tem a ver com com o livro porque eu gosto muito de todo tipo de arte fotografia dialoga muito com literatura aí ele bora eu vou chegar na tua casa e vou jogar um balde d'água na tua cabeça aí pronto molhada até os ossos aí foi exatamente o que a gente fez é a fotógrafa veio Morgana Najara ele veio ficou orientando como deveria ser como deveriam ser as fotos e tudo e a gente fez e os dedos das santas né eu disse Morgana olha tá saindo outro livro os dedos das santas e eu tenho mais ou menos assim uma ideia do que é o livro e que eram as fotos assim assim assadas ela falou e fez né essa capa é dos dedos das santas é de Leonardo Matias ele é um dos que mais faz capa da editora da editora patuar e a capa de molhada até os ossos é de Fabiana Akemi os dedos eu posso falar Marcelo um pouquinho dos dedos das santas claro claro que sim pronto os dedos das santas é como surgiu o nome eu já nem me lembro mais eu sei que esse trecho os dedos das santas eles estavam em algum poema né que depois foi guilhotinado eu devo ter tirado ele eu sei que em algum momento da minha escrita apareceu deste livro apareceu os dedos das santas costumam faz capa a quantidade de poemas que tem neste livro é quase é um pouco mais da metade do que eu havia escrito para ele só que depois eu fui organizando este livro de uma maneira para ter todo um sentido os dedos das santas costumam faz capa ele é dividido em quatro momentos que eu chamo de desatos que também são atos é como se fosse uma grande peça de teatro os dedos das santas é retratando esse caldeirão do mundo o nosso sofrimento os nossos tormentos as nossas angústias e ao mesmo tempo o nosso prazer a nossa esperança a nossa exultação então os dedos das santas ele é dividido em quatro desatos por que desatos? ao mesmo tempo em que ele é um ato porque é como se fosse essa essa peça que eu estava aqui falando desse caldeirão humano doloroso e maravilhoso ele também é um desato porque algo está se desatando e se desfazendo e se fazendo e também é um desato porque eu não ia ficar na coisa comum dos atos porque pense num livro assim os dedos das santas que eu não queria nada de lugar comum não queria que o livro quando eu escrevi alguma coisa eu digo isso aqui tem influência de Manuel Bandeira quero ou não aí retirava sabe eu quis escrever algo com o mínimo de influência possível de tudo que eu já li queria fazer uma coisa bem bem subversiva com relação a a pontuação a disposição dos dos poemas né é aí dividir em quatro atos né então esse primeiro ato ele é um momento mais social digamos assim da obra né que se chama a verdade é desato primeiro a verdade é obscena é possível que todos sofram até Deus ele trabalha muito dessa conjectura política e social da atualidade do mundo né aí o segundo desato é mater dolorosa sereníssima o corpo é um gozo distante é o homem nessa procura pelo prazer e pela felicidade ao mesmo tempo em que esse gozo ou essa felicidade encontra algum obstáculo se consegue um pouco disso mas precisa ser interrompido o desato terceiro chama-se os delicados preferem morrer ou cabo tenso de equilíbrio esse é um momento desse desse caldeirão e dessa peça teatral que é dedicado completamente aos suicidas já os perdoando já desmistificando já tirando o tabu desse tema tão complexo e tão difícil que artisticamente ele tem toda a liberdade de ser tratado mas que socialmente é necessário falar dele e não esconder não é é esse perdão aos que desistem não é esse perdão esse não julgamento esse não apontar de dedos pra quem perdeu tudo porque perdeu a vida em momento nenhum fazendo apologia é claro porque o bem mais precioso que temos claro que é a vida mas artisticamente eu posso tratar o tema da maneira que eu entender e foi o que eu fiz nesse livro eu tratei tudo exatamente como eu queria tratar sem medo das palavras que usei sem medo de alguém confundir o eu lírico com secita sem medo do se eu ia ser presa por dizer que o o inominável é aquele capaz de lamber os colhões de qualquer tio Sam eu fiz porque eu fiz e queria fazer assim e o desato no quarto né uma alegria torturante os dedos das santas costumam faiscar é esse momento de renascimento do refazer-se da da exultação e sobretudo da liberdade da liberdade seja em que âmbito for colocado aqui líricamente né ou não né porque talvez seja um livro que não sei em que proporção a gente pode chamar isso aqui de de lírico então a vibe de os dedos das santas é é esta trata muito do da questão religiosa faz uma crítica muito severa ao fundamentalismo religioso fala muito das religiões mas com com o devido respeito mas com a devida liberdade que a arte precisa ter não é e é esse caldeirão aqui de 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 exultação e de tormentas e que também cometeu as rebeldias que eu achei necessárias com relação a pontuação por exemplo no livro não tem vírgula tem uma exceção de um trechinho que eu coloquei por exemplo eu vírgula quero vírgula li li vírgula que foi propositalmente porque eu queria dar ao leitor essa sensação de de sufocamento então tudo que tem aqui no livro tem um propósito estético e tem um propósito de interpretação né então foi um livro que eu trabalhei assim bastante fiz ele durante a pandemia e como eu estava dizendo né que o melhor amigo do escritor é a lixeira né isso aqui é um pouco mais de 50% do que ele seria só que eu guilhotinei muita coisa e fiquei trabalhando nele até a exaustão até achar o que o melhor possível estava aqui entre a pele e o suor como diria o carreiro entre a pele e o suor né é isso aí maravilha olha só Cecita eu acho que a gente tem agora a leitura e deleite em que você pode já foram encerradas as inscrições às 19 horas fechou-se aqui automaticamente o sorteio né pra concorrer ao livro fechamos aqui com 49 pessoas inscritas e daqui a pouco a gente vai sortear então deixa eu só gerar aqui e se se cita vai fazer a leitura antes tem um acho que tem um comentário aqui do do Marcelo que ele volta aqui o meu xará e diz se eu puder deixar uma provocação final gostaria que se você respondesse por que ler as obras literárias se é mais útil a literatura acadêmica utilitária seria arte inútil e aí ele diz pra alguém que estiver de repente criticando e sim eu gosto de participar Amanda Siqueira voltou aqui e disse admirei muito essa live pois me inspirou muito mais a amar livros já tenho uma grande paixão por livros e sempre leio quando posso estou admirando na verdade olha só é bom fica à vontade se você quiser responder a pergunta que o Marcelo o Matheus Marcelo trouxe a arte é inútil a arte não serve absolutamente nada talvez seja por isso que ela seja tão importante é é um pouco complexo e contraditório é isso é contraditório mas é isso mas eu consigo lhe dizer que apesar disto a gente pode ver objetivamente e muito utilitariamente já que é isso que um texto acadêmico pode se propor mais ou menos assim como que você quis dizer por exemplo quando discutimos o conto da Aia e Fahrenheit a gente estava tratando ali de obra de arte inclusive distopia que eu não sei mais nem o que é distopia com essa realidade do mundo mas a gente utilizou obras de arte são obras de arte e ali a gente viu um contexto político do mundo a gente viu no conto da Aia a questão da mulher na sociedade a gente viu a questão religiosa a gente viu a questão econômica e a arte e a literatura são tão importantes e tão utilitárias apesar de serem inúteis e desimportantes que também através delas você é um exemplo disso de um jovem crítico inteligente que vê o mundo para além dos outros que não estão lendo está vendo então você é a prova viva que a arte não é tão inútil assim não agora é lógico que o texto acadêmico tem o seu lugar também mais objetivo talvez ele tenha resultados mais rápidos e mais visíveis e também são importantíssimos é muito importante a ciência o estudo o texto acadêmico todas as coisas no mundo tem o seu lugar inclusive a literatura quando a gente parte para o contexto acadêmico ela também é ciência ela também é estudo ela também é pesquisa não é mas eu acho que é por aí maravilha olha só a gente vai para leitura e deleite agora você cita e logo depois a gente vai para o sorteio e o fechamento da conversa tá mas eu já quero aqui dizer da minha alegria e do meu agradecimento para todas essas pessoas que estão acompanhando aqui essa conversa e que vocês possam divulgar que vocês possam espalhar né essa mensagem compartilhar no facebook onde vocês puderem né essas entrevistas elas ficam no youtube e ficam no facebook em breve a ideia também é fazer essas transmissões também para o instagram a gente vai devagarzinho vendo né como é que a gente faz isso então por favor leitura e deleite com Conceição Rodrigues vou ler um poema que se chama Coração de Boi Coração de Boi eu tenho um coração de boi batendo fora do peito cheio de cavidades e morno como água de banhar bebê eu tenho um coração de cavalo solto e curiscos um coração sem carcaça no meio das touradas e castanholas onde para exultação dos livres o bicho fez do homem sarapatel de miolos com as navalhas dos cactos eu tenho um coração de fogos de artifício que estoura na contagem progressiva deslizando a caetana lambendo o meu rosto esfrega revólver no peito a marca gilete levou o couro e deixou a barba eu tenho um coração de vaticínio cheio de verdade sem conveniência de boca costurada pela malícia é só passar a chave de granada para que ele fique mínimo e pronto virou virou cisco meu coração cilíndrico foi pisoteado na boate quis ficou perdido nos escombros do afeganistão esquecido com a chave e a carteira em cima da mesa no chão do banheiro papel usado meu coração é um presente que alguém disse que iria dar depois e never more já não confio nas cartomantes embora minha fé venha do mapa astral eu tenho um coração leitor de entrelinhas de pernas cruzadas com todas as vírgulas e reticências e aspas deitado na via férrea esquecido do trem assistindo ao filme das nuvens e escopetas é só triscar de alfinete que ele flutua fazendo barulho de bexiga esvaziando é como fazer exame de vida em quem já está morto de joelhos dobrados um coração de monstro disforme e flácido gelatina tutti-frutti pela geladeira pingando restos inseticidas do agro que é pop do ego que é tec peito trêmulo de velha nova eu tenho coração apertado e tímido de cera caliente astigmatismo dança bachata e dormiínos desdenha do arrebatamento meu coração de cobertura ferro e glacê contorcido açúcar enciclopédico e motor artesanal abre todos os dias as janelas do sol apino para dizer aos palhaços que a luna é o universo são dez cigarros para fumar um dedo eu tenho coração de parada sem cocaína eles me apedrejam para o bem da minha alma eles me torturam para o bem do meu espírito meu coração convalesce e é cínico o carnaval deste ano faleceu valeu muito bom gratidão mesmo olha só trazendo aqui mais outras presenças aqui outras participações a Rejane Gonçalves a quem você se referiu há pouco gosto muito de sua escrita de sua poesia maravilhosa o Erivaldo Silva aqui parabéns minha amiga a Dalila volta aqui diz e viva arco verde terra de micheline verões que de conceição rodrigues viva pernambuco celeiro e usina de escritores o Alain França diz agora eu aprendi a valorizar mais a leitura Luiz Felipe melhor professora de inglês o Martins Marcelo magnífico é conceição minha querida é eu eu quero endossar né como sempre tenho feito a todos e a todas que chegam aqui é o meu agradecimento né pela sua presença aqui nesse projeto eu agradeço aquele que aquele autor que acreditou primeiro né que disse eu vou né o Cleiton Cabral aqui nós que participou foi a primeira live depois a gente foi pro Iuri né que é do Rio de Janeiro e aí a gente foi chegando e agora a gente tá na centésima décima quarta edição com você então é um trabalho de formiguinha né sem subsídios né ou seja mas é feito com muito amor né eu faço com prazer imenso isso aqui e eu tenho uma recompensa né uma recompensa que é de ter esse contato com vocês autores autoras e e é isso né e de tá aprendendo né de tá em conexão permanente né com o que de melhor tem sido produzido aqui em nosso país mas não só em nosso país né em outros cantos da 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 lusofonia né a gente já entrevistou gente aqui de Angola de Moçambique de São Tomé e Príncipe de Portugal e e teremos mais né ou seja o mês de setembro acho que a gente já começa com algumas presenças desse mundo lusófono e mais uma vez minha gratidão a você por você estar aqui com a gente jogando conversa dentro como eu costumo dizer né e te oportunizo agora pra você fazer o fechamento aqui as tuas considerações finais Marcelo deixa eu ler um poema bem curtinho pra levantar o astral nessa sexta-feira vamos lá por favor olha gotíssima serena da noce estou com a gotíssima serena amolando minhas unhas de tigre passando meu batom de fogo enquanto folhei o jornal do século passado a peste bubônica não será páreo para o regurgito das tripas para facariano o bucho dos meus desafetos estou com a gotíssima serena com meus olhos de espada sacando por iscos com meu revólver de prata atirando flecha no alvo hoje a besta cigana sou eu estou com a gotíssima serena convidando os diabos para dançar comigo por cima das brasas eternas com as saias de pomba gira Marcelo muito obrigada pela oportunidade não é eu já lhe disse da importância desse momento e desse lugar sou grata pela vida toda quero agradecer muitíssimo a todos que passaram por aqui não é aos estudantes eu tenho eu tenho uma fé danada em vocês não é eu não sou uma mulher de fé mas eu tenho uma fé muito grande nos estudantes e nesse jovem que está aí então é um cheiro muito grande para os estudantes não é as pessoas assim que eu admiro tanto que tiraram do tempo delas para passar por aqui meus agradecimentos aos autores não é as pessoas que eu não que eu não conheço mas de que alguma forma a gente se conectou agora através desse desse papo dessa conversa e para além do agradecimento reforçar essa ideia da importância da leitura da força que a literatura tem não é e dizer sobretudo aos jovens que estão por aqui que leiam quando você lê você mesmo pensa e ninguém pensa por você e quando você lê você nunca está sozinho tá agradecimentos assim gigantescos né obrigada viu Marcelo e parabéns muito lindo muito lindo tudo isso ô querido coisa boa feliz demais que tenha gostado eu quero reforçar aqui um convite que sempre faço a gente está criando já tem quase 12 mil inscritos o nosso perfil do instagram do conversa com o escritor então quem puder seguir lá se inscrever conversa com o escritor porque depois eu vou colocar um painel né dessas autorias todas vão constar lá também no instagram tá certo então faz isso dá uma força curte essa conversa esse movimento que você faz simples de curtir apertar na mãozinha faz uma mexida muito grande nos algoritmos e aí esse vídeo vai para mais pessoas dentro do youtube né então às vezes as pessoas assistem mas esquecem de fazer muitas vezes esse gesto que contribui muito sabe para divulgar para reverberar para alastrar né essa 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 ideia tá bom então é isso eu quero ah ir para o sorteio agora não é a gente tem um sorteio cultural e aí a gente tem como eu disse 49 49 participações aqui você vai me dizer três números o primeiro número você cita vai levar aquele livro em coautoria não é que é o textos para semear letras e artes tá bom então me diga aí qual o primeiro número de 1 a 49 tá bom o primeiro número é um número muito importante na minha opinião eu gosto muito de questão de número eu tenho um livro todinho que todos são expressões numéricas para o povo decifrar o primeiro número é 7 ok então vamos devagarzinho aqui o número 7 vai levar o o livro textos para semear letras e artes e quem ganhou o livro é daqui de Recife de dois unidos tá chama-se Hugo Mauro é familiar pra você? é demais é do meu terceiro ano B da Erém Padre Inésio Rodrigues olha aí que maravilha do estudante Hugo Mauro parabéns Hugo coisa boa é o segundo livro a ser sorteado é esse aqui ó molhada até os ossos né achei bacana essa imagem aqui porque dá a ideia do molhado mas também dá a ideia da vulva né do imaginação fértil né Conceição é mas é isso mesmo olha aí então vamos lá um outro número de 1 a 49 que não seja o número 7 número 8 número 8 olha o número 8 vai para Maria Eduarda Barbosa ela é da linha do tiro aqui no Recife será que é estudante de Conceição também? eu tenho Maria Eduarda agora eu não sei dizer de qual turma é Maria Eduarda é linha do tiro Recife deve ser da Padre Inésio parabéns Duda e o terceiro número de 1 a 49 exceto anos 7 e 8 olha deixei o número mais especial para o final número 13 esse aqui ó para levar o número 13 vamos lá número 13 vai para a linha do tiro também Renato Alexandre Renato Alexandre olha eu não sei mas é possível que seja outro estudante teu Conceição é se for linha do tiro é tem uma coisa muito bacana nisso é você oportunizar o estudante a leitura o livro chegar para os meninos para as meninas coisa boa parabéns Hugo parabéns Maria Eduarda parabéns Renato Alexandre vocês é que são os ganhadores do sorteio de hoje né então parabéns mesmo olha só deixa fazer o seguinte aqui eu quero reforçar aqui meu agradecimento a todos agradecimento a todas né muito bom tê-los aqui dizer que próxima segunda-feira a partir das 17 horas segunda-feira eu vou fazer às 5 horas da tarde a partir das 5 horas a gente vai ter uma conversa muito legal com um escritor é olha um excelente escritor com uma grande literatura um grande poeta não é que é do Distrito Federal mas que já está há um bom tempo lá em Curitiba não é no Paraná eu estou falando do é premiado Prêmio Jabuti inclusive o APCA o Guilherme Gontijo Flores vai estar aqui presente no Conversa com o Escritor para a gente trocar uma ideia jogar conversa dentro falar sobre poesia não é e vai ter sorteio de livro também então sintam-se convidados se inscrevam no canal tá não deixa se inscreve no canal coisa bem simples vai lá só dá um cliquezinho e é isso deixa ver se tem mais alguma coisa aqui não eu penso que que é só e muito muito feliz com essa presença a presença da Conceição Rodrigues tá tem alguns comentários aqui né foi um papo agradável o Hélio lá de Petrolina o Hugo aqui já está rindo à toa né que levou o livro é isso a Júnia Paixão dizendo que potência de poesia encantado já quero todos os livros ela é lá de de Carmo da Mata em Minas Gerais não é então então gente é isso é você cita é meu meu abraço tá meu carinho e meu agradecimento por você ilustrar por você trazer uma outra maneira também de escrita aqui para esse projeto para esse programa tá até até mais é um prazer enorme tchau obrigada obrigada tchau Tchau. Tchau. Tchau.